E vai me dar martelo de perna direita Ginga A ginga é fundamental Gingou Beleza? Dá o martelo Ó, entrei Aqui eu entro É banda de porta Agora toma cuidado Chuta aí Chegou Essa mão vem aqui, ó Pra segurar Fazer isso aqui, ó Segurar a cabeça pra não deixar cair Bater a cabeça no chão Mas não precisa derrubar Porque tem uns que vão dar conta De segurar e tem outros que não Entendeu? E não cair assim, ó Vai quebrar o braço Se jogar o peso Em cima, entendeu? Fica normal, ó Vai cá Ó, gingando Entendeu? Deu o martelo Ó, peguei Aqui o grudo, ó Agora eu vou entrar pra dar banho Não precisa jogar esse braço pro chão, não Fiz isso, ó Ó lá, viu como ele foi pro braço? O peso Vai quebrar Fala pra ele E volta Puxa esquerdo Isso, vambora Vai gingando Isso, vai direto Vai Vai me dar um martelo na cabeça Ó Não, posso soltar Ó Daqui eu girei, ó Não, vai Um Direi Girei Pegar Beleza? Olha lá Tô aqui Cheguei Tirei Girei Entrei na capoeira Chapa gigatória Beleza? Solta Faz de lado Ó Deu Chapa rei Entrei Vou entrar Vou ficar tranquilo Vou ficar Beleza? Pá Solta Beleza? Vamos lá Não Não Tá fechado em cima Ele vai dar um martelo Perna direita Beleza? Pera atenção, ó Um Ó Aí trocou de perna Outro pra trás Dá uma terra Vou só Puxa Beleza? Vamos fazer um Aqui, ó Pé direita Atrás E o martelo Ó Vamos assim Puxar Beleza? Vamos lá Solta o martelo Lá dentro Chega pra trás Beleza? Ó Puxa Ten 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 Teo Ten 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 Obrigado.